Olá amigo, mais um vídeo para a playlist do Qual Melhor Power Clássico Nacional Hoje eu estou aqui com o Polyvox PM5000 Eu vou fazer os testes de ruído de fundo Então para isso eu estou aqui com o amplificador conectado em uma carga de 50 ohms E o gerador está desligado, então não tem sinal nenhum entrando E aí então eu vou usar esse milivoltímetro para poder verificar qual é o ruído que sai dele Quando a gente não tem nada entrando Então eu estou aqui na escala de 1 milivolt A gente está verificando então entre 0,7 milivolt e 0,8 milivolt Está mais perto do 0,8 milivolt Então eu vou anotar aqui 0,8 milivolt Então esse é o ruído interno dele Então sobre o ruído de fundo do Polyvox PM5000 Era isso aí, um abraço